Salve, salve pessoal, tá começando aqui mais um vídeo para o canal Hot Wheels e Toys Collection Seu canal de minis, brinquedos em geral e games Pessoal, seguinte vídeo de hoje, tô aqui com os meus filhos, tá? Para a apresentação de mais uma pista Hot Wheels, tá? Que é a pista Mutation Lab, tá joia? Que é o laboratório de mutação Ela é da série Mutation Machines, tá? E ela vem com esse carrinho aqui, ó, bem bacana Que é o Commander Croc, tá? O modelo dele Que é esse aqui, ó, ele é todo flexível, tá vendo? Bem bacana Ele é todo flexível, tá? É um mutante aqui, um crocodilo É um mutante crocodilo, né, na verdade, tá? Com esses desenhos aqui em cima, ó Oi galera do YouTube Isso aí Tá vendo? Ele vem todo, todo cheio de detalhes Bem rico em detalhes, ele, ó Beleza, ó Ah, ele vem com esse suporte aqui atrás Que é para encaixar na pista Tá joia? Então, esse é o carrinho Beleza Deixa eu ver se aqui embaixo tem o nome dele Acho que não tem Não tem Então Essa aqui é a pista, tá? Que é o Deixa eu dar um foco aqui, ó Laboratório de mutação O carrinho, ele tem que ficar aqui Para virar daqui Isso aí Você solta ele Ele desce E você gira o pé Ele desce aqui Isso aí E Acaba a pista Finaliza, então E tem como colocar a continuação da pista Isso Aqui também, ó Pessoal, tem como conectar aqui, tá? Se quiser aumentar a pista Então, basicamente Só um resumo aqui O carrinho, ele vem aqui Tá? Então, a gente posiciona aqui, ó Tá? Tem essa É flexível aqui também Essa torre Tá? Então, posicionou na Na parte correta ali Ele vem Tem um pêndulo aqui, ó Que a gente gira ele aqui, ó Ele tem que passar aqui no meio Ele passa ou não Vem Finaliza Com a opção De estender aqui também, tá? Então Sem mais delongas Vamos Fazer um teste de pista aqui agora Tá, jóia? Vamos posicionar ele aqui Tá? Coloca ele aí Isso Pode soltar Beleza Então Quando ele descer Pera aí Deixa eu dar um foco aqui Então, beleza Ele tá conectado aqui Tá? Vamos sentar ele aqui Calma aí Colocar ele aqui, então É Deixa eu filmar de cima aqui Pera aí Então, vamos lá Vamos fazer o primeiro teste Deixa eu ver Ele tá certinho aqui Na pista Opa, saiu aqui Me ajuda aqui, filho Isso Beleza Então, vamos lá Ó, o meu comando Vai lá Deixa eu mexer aqui no pêndulo Aqui Três Três Dois Um E vai Opa O primeiro ele Ele ficou Vamos tentar mais um Vamos Fazer mais um teste aí Beleza Eu acho que também Tem que ver a posição dele aqui Tá vendo? Na verdade é aqui, ó Posicionar aqui Pera aí Eu acho que é mais inclinado Assim um pouco, ó Deixa eu ver Pera aí Isso Assim acho que tá ótimo Então, vamos lá Posicionar aqui Vai Três Dois Um E vai Não, ainda não tá na posição Correta ainda não Vamos lá Vai, mexe Não, mexe Pode mexer Esse Doido normal Isso Mais uma vez Vai Ai, ficou de novo também Vai ser um pouquinho mais rápido Que aí É na temperatura Isso Isso Mais um Vai 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 Ai, toda hora ele tá ficando Vai lá Mais um Opa Agora ele passou E tá Passou Agora sim, ó Quase, ó Ai, olha Agora ficou agarrado Gravou em cima Dessa vez ele não conseguiu passar Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixe seu like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Pessoal, tô trazendo Bastante novidade Bastante hot use Bastante pista Bastante brinquedo Tchau, pessoal Fiquem com Deus Vou ficando por aqui Valeu Um abraço E tchau Se inscreva no canal Deixe seu joinha